Música 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 Gou amando O que você quer dizer? O que é isso? eu não vi mais a ver a fol profita eu queria mesmo eu quero abertura �도 mal atoriaob ruim you lógico malaparol pessoal falou inauda legal com a piora marlucosa 心 empanhar Shaqu dismissed troubles ührenfficial isso é você morreu morreu o isso o Eu não sei se você quer dizer o que você quer dizer, Ele quer dizer, eu como he chamado a morte, Ele quer dizer. Isso eu não sei se eu. Eu falo que recebo o que ele não está afimado. E eu não sei se você ficar indivíduo. Mas a pessoa vai falar uma vida pobre. Ele quer dizer que a pessoa com vida é muito grande. Parece. A pessoa representa carne sozinha e fria italiana. Bate aqui. Agora estamos tendríamos. Estábamos disponíveis para os nossos convenios garotos! E nós vamos a ver! Nós vamos todos os desafios. Nós vamos ter feito uma coisa na vida! Quem precisar vai pra ela vir aqui! Quem é isso, a gente vai colocar deslizadas! Nós vamos ter feito! Eu estamos presos! Nós já estamos comendo conta demoração. Mato que você comecele! Mais tem um... Eu sou que a minha mãe! Eu de mim que o aku pareça! Eu já estamos comendo com a minha mãe! Ma binu te ouba ma binô ma pára deve mal eu lo do o chip Oche Ma baeye maneira Ou ela Lourdes ou ele ou o Oce Onde e agarra-me师 E aí você pode dar uma coisa. Depois de você ficar lá eu tenho aqui. E você, eu acho que temos uma coisa inteira. Nenhuma? Nenhuma. Nenhuma. E aqui está. E aqui está. Se você vai ficar desse jeito aqui. Se você for fazer isso aqui, o porquê? É isso aí. Se você quer ficar doceje também. Olha aqui. Se você está indo aqui com a atenção. E aí E aí E aí E aí O que você quer dizer, 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 você na verdade, mas uma cadeia de honra e a gente se vê no mundo. Então, quando a gente se vê por um tempo que a gente faça, não está na verdade, não está na verdade? 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 E o papá me E aí? O seu Fifa? O seu Vamos aparecer? Faça um segundo homens, não. Não, não, não. nada que saia no janta e ali na do ano que o cabelo ok no 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 Larra, Larra? Éh? É que a moquilha me encontrar onde eu vou tentar... bst coisas do que quando era de cara, não saibica de banho de saúde. Posigaoinitar-se? Larra, Larra? Larra? Eu escolho de pai lau comorá. Ou deixar ele vindo? Dinamista! o mesmo que vocês lembrem? Minha mãe. Você está dizendo que ela não é sua mãe? Não, não. Você está dizendo que ela não é sua mãe, não? Não. Não, eu não é sua mãe. é Ainda, a gente não tem que falar. Não, mas... Você não tem que falar. Você vai fazer isso. Como você vai fazer isso? Não. Você não tem que falar. Você vai falar isso. Você é o pai? Você é o pai? O pai? O pai? Eu não tenho nada para você, mas não tenho nada para você. que o Number 3еры são todas as nossas pessoas. Como você conhece? Comece ou não? O que você conhece? Por que você conhece? O que você conhece? E a outra pessoa? E agora ela está para fazer isso. Quem você conhece? E a pessoa quer comer? Essa pessoa iria para você. Ela não vai embora e, ela vai ficar grande. e se encher em marco boi lá e sem medo que tá vivo uma corre é uma é uma boa é peyame coro lá fui todo o trabalho para de mim nipa burrê o agapado é que ele pensava assim de ver um engenho de a de calaçou esse nosso canal, sociais, de downgrado, nossos álcool, nossos álcool, nossos álcool, nós vemos isso, aqui nós vemos no nosso canal, já barulhoi amiguinário, nossa Esse vale o culpaва dos para o Brasil. Saheu! Acheu! Acheu! Ele e aí eu tenho processos muito em prof gdzie-how com大家好 infante John o dressed-up o o o Jesus o a a a c a a f a eu o a 1 para poder me eu 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 não eu eu e o o amor o amor é isso que você for walker o 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 manta Kero é o que você vai falar.. O que você vai falar sobre aquilo? Oi, o que você vai falar ? Quem vai falar? Como você vai falar sobre isso? guessa o que você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? Contra você! Você vai falar sobre isso? Quem é isso? Não se vê quanto a gente vai estar aqui. Quem é Kero? Quem é Coro? E o Coro não quer ficar com você. apparou que você não queria tirar minha fases. Deixe-me ver o que você está com isso. Ah... Ah... Ele falou que todo mundoル. Ele falou que o tempo. Ele falou que não entrou com isso. Ele falou que ele queria não me torna. Eتهia! É isso aí! Você disse, andando na minha fases, euakan a te ataca. E você disse, você disse que ele não ia ser assim, mas o que vai chegar aqui? É isso aí o que ele falou. Aí diz que ele falou que ele falou que ele estava aqui. Beleza, é isso aí. E aí? Mas quem vai falar, é que tem a gente de lá Instagram, Ok? Não tem a gente que não estápando aqui, mas elas deixam junto a ela. E aí ela pode ser com uma pessoa, mas nós não vamos escrever aqui mesmo. Agora, ela tem que alunos aqui, mas ela está aqui na cola dela, mas ela está em torno. Agora, vai fazer uma coisa ou ela não quer fazer isso. Nós vamos no arroz. Entraboy, Nós vamos lá para fazer isso, É isso aqui você. Que vai lá para pagar? É isso aí? O que você quer dizer? E aí a ver a way atadura cadetsu do palo a long cottage de carro não apaiou cover do aromônio chego em bolão colomso a lei ori of a timor oi 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 o Essa é a medo de se mostrar de no Instagram a cidade do YouTube , ela qualidade de um núcleo Ela é que a gente não acredita Que eu te 1 milhante Ela é que a gente sabe Só que ela é verdade Isso aconteceu Eu não esc seasoning Nãouldia Agora demas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau